Mexia, mexia com a minha emoção Sabendo que meu coração era seu Parei com essa ilusão Se você quer saber, já doeu Não vou olhar para trás Jurei nunca mais vou querer você Por quê? Já decidi, vou seguir meu caminho Pra ficar meu parado, eu fico sozinho Esperando alguém que mereça amor Se no passado fui apaixonado Já fui enganado, hoje eu tô ligado Você é o espinho e não a flor 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 Você é o quê? Você é o espinho e não a flor Você não quis mais saber de nenhum romance Eu pensei, seu jeito menina engana bastante Meu bem, pude ver Você gosta de farra e não me dava amor Pode crer, você é o espinho e não a flor É, você é o espinho e não a flor Você é o espinho e não a flor É, você é o espinho e não a flor Você é o que? Você é o espinho e não a flor Ai, mexia, mexia com a minha emoção Já sabendo que meu coração era seu Parei com essa ilusão Se você quer saber, já doeu Não vou olhar para trás O reino pra mais querer você Por quê? Já decidi, vou seguir meu caminho Pra ficar mal parado, eu fico sozinho Esperando alguém que mereça amor Se no passado fui apaixonado Já fui enganado, hoje eu tô ligado Você é o espinho e não a flor É, você é o espinho e não a flor Você é o espinho e não a flor É, você é o espinho e não a flor Eu falei a flor Você é o espinho e não a flor Por você, por você Não quis mais saber de nenhum romance Porque eu pensei Seu jeito menina engana bastante Meu bem, pude ver Você gosta de falar e não me dá valor Pode crer, você é o espinho e não a flor É, você é o espinho e não a flor É, você é o espinho e não a flor Você é o espinho e não a flor Você é o espinho e não a flor Eu já falei Você é o espinho e não a flor Você é o espinho e não a flor Você é o espinho e não a flor